Socorro Tô quietinho Ai caralho Sai daí dinossauro, sai daí E agora? Tem vários dinossauros aqui, acho, hein, mano Cara, lá tem outro, isso é V, nossa senhora É a família inteira agora Que beleza Vou ficar quietinho aqui Como é que eu vou saindo aqui, mano? Que merda Vou tentar ir agachado Será que vai dar certo ir agachado? Não, né Caralho, e agora? Dinossauro, dinossauro, vou tentar fugir Com licença Com licença Sai pra lá, dinossauro, filha da puta Vou morrer já Sai Que jogo bizarro Não tem... Ah Fala Fala, youtubers Meu nome é Wade Matador Estamos aqui hoje em The Hunter Primal Olha The Hunter Primal, hein, meu Que surpresa Você não sabe o que é The Hunter Primal Você já jogou The Hunter O jogo Um jogo de grande sucesso Simulador De caça Não de caça Avião, né Caçada Caçando os animais Então este Eu fui pego de surpresa, hein, mano The Hunter Primal Acesso antecipado Acabou de lançar no Steam Que é basicamente O The Hunter Como nós conhecemos Só que é numa ilha Lotada de dinossauros, hein, mano E eu que adoro dinossauro Tive que experimentar, né, cara Tive que experimentar E... Olha, tem uma lua louca ali, mano Bonito Eu tô... Flecha Eu preferi uma K47 Vocês disseram Mas uma flecha ajuda Muito bem Se você jogou O The Hunter Normal Você verá que O jogo é bem similar, né, mano Opa Tem uma caveira ali no mapa, hein, mano Isso aí não, hein Muito bem O jogo é... O jogo é bem similar ao The Hunter Os mesmos comandos Só que é dinossauros, né, cara Que é muito bacana mesmo E... O gráfico tá excelente Essa engine é muito boa, né Do The Hunter Excelente Os sons excelentes E lembrando que É acesso antecipado Você pode jogar multiplayer também Com os... Seus amigos E vamos lá ver Se eu acho algum dinossauro, né, mano Ai, cara Levanta e corre, malandro Corre, filha da puta Ah, tira nele Chum Toma Nem doeu Ah Tá bugado Ainda me viu, ó Toma Cara, não morreu esse bicho Olha a flecha nele Ele ficou meio, né Ele ficou meio, né Ficou meio tontinho Ele veio que nem Olha, tem pena, mano Que da hora Olha Que louco, cara Trofe shot É bagulho é trofe shot Deixa eu ver Da hora Toma Trouxa Você viu Quando eu dei a flechada nele Ele ficou meio tonto Ele veio que nem louco Pra cima de mim Ele veio que nem louco Pra cima de mim Tomou uma flechada Ficou tontinho Parou E saiu correndo de medo Rapaz E agora Como é que eu recupero Esse life, mano Caramba O bicho tá aqui, mano Punga Pung Tá Tava malando Olha que bonito Esse É a mesma raça Daquele lá, né Tomou ele Vou ficar esperto Já, malandro Rapaz Ó Toma Dois pro saco Já Já dois pro saco Ah, malandro Deixa eu recarregar Quem disse Que os Rifles do Do passado Não matam os dinossauros gigantes Olha lá Todo enverrujado Calibre 308 Morreu do mesmo jeito Dinossauro, malandro Se liga Dinossauro nada mais é Que uma lagartixa Crescida Na verdade Olha Que da hora Que da hora, hein, mano Nossa senhora Bora Corre aquela aí Vamos ver a 12 Caralho Que louco, cara Nossa Sensacional Muito bacana, hein Acho que eu vou de 12 Mesmo, hein Agora que eu descobri Pra que servem as As pedras Olha lá Você pega a pedra Você pode atirar a pedra Vum Nossa Caralho Meu Deus Então já foi longe, hein, mano Corre aquela ali Caralho Moleque É agora que eu vou lá É agora, moleque Homem versus a besta Nossa, é grande, hein É grande, hein Tem uma torre ali, mano Será que eu mato Se eu der um headshot Fulga 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 Não é possível Eu dei 3 tiros nela Não morre Estou sem bala Agora é 12 Malandro Vem, vem de mim, hein, rapaz Vem de mim que é a 12 Vem Vem Não deu E é isso, né, mano Esse pôr do sol belíssimo Me despeço aqui The Hunter Primal Acesso antecipado No Steam E... Bom Vou combinar Que a galera É pra jogar um multiplayer Próximos vídeos Multiplayer Vamos ver se Eu Vegeta E o esquadrão Noob Matamos alguns dinossauros Será? Espero que vocês tenham gostado Mais um gameplay aqui no canal Um grande abraço pra todos Meu nome é Wad Matador Até a próxima, hein Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto